Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar nosso joguinho. A gente deixou assim, né? Corri animando, jogando os barris, nosso personagem se movendo, pulando, subindo as escadas, ok? A gente tem a alavanquinha, você pressiona ela ativa, também quando pula, aqui eu criei as quatro chavinhas, o Kong jogando os barris, e vamos continuar. Agora a gente vai exibir os pontos, para isso eu vou criar aqui uma variável chamada pontos, de tipo inteira, começar ela com zero aqui, na inicialização, e para exibir ela, a gente vai utilizar uma função de texto, a gente já fez isso várias vezes, né? A fonte vai estar na cor preta, tamanho 40, vou criar uma fonte para ela, alinhada ali pela direita, joia, joia! Vamos criar uma fonte aqui, ferramentas, tem essa ferramenta aqui para criar fonte, eu vou escolher a DigiFace aqui, que eu baixei, DigiFace 48, pode ser qualquer uma das outras que estão lá. Para isso a gente vai criar um ponteiro para o nosso arquivo fonte, o nome é aquele que a gente colocou ali, né? Aqui no setup, eu vou estar chamando essa fonte, fonte é igual a loadFonte, é só passar um endereço, né? É o DigiFace 48.vlw, tem que estar entre aspas, beleza? Tá aqui a nossa variável, agora a gente tem que chamar a função, né? A gente vai chamar aqui, no draw, no finalzinho, entre vírgula, o que é fonte sem o e, vamos testar. Belezinha, tá aí os nossos pontos, começou com zero, vamos utilizar essa função para exibir o valor de uma variável, Por exemplo, eu uso muito isso, para a gente testar o que tem na variável, se está tudo certo, né? Vamos começar aqui com walk. Cada passo que eu der, vai aumentar um valor ali. Já é joia, ó. Dessa forma eu sei que a variável está funcionando, fica tudo recebendo os valores das posições. Belezinha? A próxima ali é 15. Por que que eu quero isso? Quando eu começar aqui na posição zero, se o barril for ali o barril 19, eu vou detectar a colisão, vou dizer que colidiu, né? O personagem bateu no barril. Então vamos criar uma função aqui, colisão, tipo boleana, né? Vai retornar sim ou não, né? Falso ou verdadeiro. E vai ser o seguinte, ela simplesmente vai retornar verdadeiro ou falso. Deixar ela aqui como verdadeiro, né? Como true. Só para fazer um teste. Como boleano. Então beleza. Aqui na função draw, eu vou fazer um teste. E caso colidir for verdadeiro, né? Retorno true. A nossa variável hit vai passar a ser verdadeira também. Então eu vou trocar aqui walk pelo hit. Ela tem que nos retornar. Um. Ah sim, ela não aceita boleano, né? Eu tenho que converter para inteiro. Int. É um cast, como se chama. Belezinha. Está ali o valor um. E agora vamos para a nossa expressão. Se caso o nosso personagem está na posição zero, é o primeiro ali. E o nosso barril, né? Devia ter escrito o barril. O barril 19, que é o penúltimo. O último é o que está dentro do tambor. Se ele estiver visível, quer dizer que colidiu. Simples, né? Se essa expressão for verdadeira, retorna verdadeiro. Vamos testar. Belezinha. Então o barril descendo ali. Foi a joia. Retornou um. Houve colisão. Até parou o jogo. Bom, agora a gente faz o mesmo para todas as posições do nosso jogo, né? Tanto do personagem quanto dos barris. Então a posição zero, eu vou copiar aqui. Agora quando eu estiver na posição um e o barril for 18, é um barril a menos, também vai ter colisão. Deixa eu testar para a gente ver. Coloquei entre parênteses, né? Beleza, agora tem que ser nesta posição, que é a 1. A zero também vai colidir, porque eu coloquei as duas, né? Já é, já é. Houve colisão também com a zero e com a 1. Agora a gente vai colocar todas as outras posições. 0 e 19, 1 e 18, 2 e 17, 3 e 16. Eu não posso colocar no nosso for, porque tem diferença lá no final. Aqui o 6 e o 12, 7 e 11. Belezinha. Se houver colisão nessas condições aí, vai retornar true e pausa o jogo. Vamos testar aqui. Aí, houve colisão. Eu tenho um tempo para fugir, né? É assim que funcionar nos minigames. Colocar uma posição diferente. Vou subir lá em cima. Beleza. Houve colisão também. E a cabeça. Testar mais uma. Bom, agora tem um problema. Se eu pular, por exemplo, não pode haver colisão. Mas houve. Eu tenho que tratar isso. Bem simples, né? Vou fazer o seguinte. Se caso os três personagens que pulam não estiverem visíveis, a colisão. Se eles estiverem visíveis, quer dizer que eu pulei. Então, eu posso escapar, né? Vou fechar aqui o parênteses e vamos testar. Joia, joia, joia. Vamos testar pulando. Beleza. Eu pulei e ele passou. Vou testar na posição 6, né? Pulei adiantado, mas deu ainda. Na posição 3. E agora a última posição que é a 0. Ele desce sozinho, né? Ele pula, depois desce sozinho. Ou se você pôr pra frente, pra trás. Vamos testar. Joia, joia. Funcionou. E aí? Aqui eu não pulei. Colidiu. Vamos fazer o pulo do personagem, né? Pra ele não ficar parado lá em cima. Aqui eu vou preparar a reinicialização, né? Toda vez que você perder, ele vai reiniciar diferente. A gente vai zerar os pontos, né? Vai ser diferente de você simplesmente chamar o reset. Então, se caso eu não tiver mais vidas, quer dizer que eu perdi. Então, a gente retorna o número de chaves pra 4. São 4 chavinhas. Volta as vidas. A pessoa quer jogar de novo. Zera os pontos. Beleza. E caso eu tenha pego todas as chaves, eu vou chamar o reset. Eu vou somente reposicionar tudo, mas os pontos continuam. Eu ainda não perdi. Vou botar as chaves a C4. Vou ganhar 100 pontos. Se ele pegou todas as chavinhas, você ainda vai ganhar mais pontos. E vou colocar um delayzinho aqui pra fazer um charme. Se não, vai pá e pum. Que estranho, né? Deixa um delayzinho aqui. Um segundo. Lembrando aí que mil milissegundos é um segundo. Beleza. Então, eu também vou passar a variável de pulo pra zero, né? Pra ele parar de pular. Se não, ele vai aparecer pulando no jogo. Passar o pulo também pra falsa. Aqui eu vou colocar todos os contadores pra zero. E eu vou criar uma variável aqui chamada tptf. Vai ser o tempo dos pontos. Depois eu vou explicar. Deixa eu arrumar aqui. Bom, aqui embaixo da ponte, né? Eu vou estar exibindo a haste. Inicialmente, a chavinha vai estar em zero. Vai mostrar a haste zero. Quando eu puxar a chavinha, ela vai ser um. E vai mostrar a próxima haste. Criar a variável aqui. Tá em pts. E vamos testar. Belezinha. Já apareceu a nossa primeira haste ali. O guindaste, né? Puxar a alavanquinha. Ele troca pra haste. No caso aqui, a um. A zero ou a um. Belezinha. Bom, agora a gente tem onde se pendurar, né? Aqui na função sort ataque. Eu vou colocar um reloginho pra estar contando os ganchos. Os ganchos ficarem trocando. Belezinha. Aqui dentro do contador, né? Cuidado sempre a posição onde vai colocar as instruções, né? Que eu vou comentar. O movimento do guindaste. Na verdade, é o movimento dos ganchos, né? Bom, se caso eu puxei a chavinha lá. Que handle é verdadeiro. A nossa haste zero, né? Ponto stp. Que é a variável que a gente usa pra fazer o contador. Podia ter escrito cont. Step 2. Se ela for igual a zero. Ela é igual a zero. A gente vai passar a haste zero ponto action. Pra false. Ela já é false também, né? Então, essa instrução aqui é mais pra frente. Ok? Isso só vai valer quando eu puxar a alavanca. Se a nossa haste zero, step 2. Ela está contando. Se ela chegou a 4. A gente vai passar o action pra verdadeiro. Então, ele vai contar até 4. Vai voltar pra zero. Vai contar até 4. Vai voltar pra zero. Quando for verdadeiro. Vai ser menos menos. Vai estar voltando pra trás. Quando for falso. Vai estar indo pra frente. Vai ser zero. 1. 2. 3. 4. Depois 3. 2. 1. 0. Então, vai fazer tipo um balanço. Já é já. A gente já fez o nosso contador. A velocidade também pode ser alterada, né? O pessoal pode fazer mais rápido. Mais devagar. Bom, agora a gente vai ver outra variável. Mesma posição. Quando o play 1. Com o step. For diferente de 1. Vai estar exibindo o gancho. Se o handle foi puxado. Então, puxei a alavanca. Ele vai ficar contando. Vai ficar balançando os ganchinhos. Vou colocar aqui como comentário. Animando os ganchos. Vamos fazer um teste pra ver. Belezinha. Se eu puxar a alavanca. Eles ficam animando. Bacana, né? É bem simples. Quando eu estiver no gancho 0 ali. O primeiro. O bonequinho pulou. Quer dizer que eu acertei. Então, eu quero que faça alguma coisa. É assim que funciona o jogo. Vamos fazer isso no código aqui. Bom, primeiramente eu vou fazer ele cair. Faz de conta que eu errei. Quando eu errar o step 1. Se ele for igual a 2. E o tempo ali do step 2 por menor que 90. Eu vou criar ainda. Eu vou chamar uma função chamada cair da haste. Vou colocar cair haste aqui. Então, eu pulei e errei. Vou colocar aqui a instrução que faz isso. Para o pessoal entender. Pulando no gancho. Quando eu pular ali, né? Então, beleza. Se eu estiver na posição 15. Que todo mundo viu que é a última. Que ele está voando ali. E eu acertei o gancho. O gancho 0 está visível. Que é o primeiro. Se o meu step for igual a 0. Quer dizer que eu não estou nem caindo. Nem subindo, né? O step começa igual a 0 aqui. Inicialmente. De todos os objetos. Eu vou passar o step. Do play 1 para 1. Ou seja, eu acertei. Caso não. Caso for a mesma condição 15. E eu errei o gancho, né? Não está no 0. O step for igual a 0. Eu vou passar a variável play 1.step para 2. Aí sim. Eu vou fazer a animação do erro. Eu errei. Ok? É o que está lá em cima. Se isso aconteceu. Eu vou chamar a função cair haste. É o personagem caindo. Bem simples. Vamos criar essa função aqui. Vai ser de tipo void. Não tem nenhum retorno, né? Só vai animar. E aqui a gente vai fazer um sistema diferente. Vamos fazer um sistema binário, né? Binário não. Boleano. É a mesma coisa. É um sistema boleano. Então, o nosso play 15, que é o personagem voando lá, ele vai ficar visível somente se o que tiver na frente for verdadeiro, né? Não precisa nem por if. Se o que tiver na frente não for verdadeiro, ele vai ser invisível, né? Vai ficar apagado. Beleza. O nosso personagem vai se manter visível se o play 1.step 2 for menor que 10. Então, enquanto ele for menor que 10, o personagem fica lá voando. Aqui embaixo a gente vai estar adicionando o play 1.step 2. Vai ser um contador. Ele vai estar contando. E quando ele for maior que 9, ele for 10, o nosso personagem já vai ter sumido nessa hora. E eu também quero que ele conte até 40, né? De 10 até 39, ele vai exibir o segundo personagem animado ali, que vai ser o play 16.s. Ele vai estar sendo exibido. Vai apagar um, vai acender o outro. Beleza? Por tempo. Vamos testar pra ver. Lembrando que tudo isso vai acontecer se eu errar o pulo. Então, eu puxei a alavanca. Vou esperar o gancho ir embora. Agora eu vou pular. Beleza. Pulei, errei o pulo. Mostra a imagem dele caindo, né? Sumiu esse voando. Pareceu ele caindo. Como a gente planejou aí. Então, vamos continuar. Beleza. Agora, quando o nosso contador chegar, for maior que 39, né? Até 39, mostra o de cima. Maior que 39, mostra o de baixo. E o limite ali é até 90. Vai ficar exibindo o personagem 17. Belezinha? Vamos testar pra ver esse 17 aí. Lembrando que eu tenho que errar o pulo. Ó, eu esqueci de puxar a alavanca. Tanto faz. Beleza? Beleza. Mostrou o último ali, ele caindo. Aí a joia. Deu pra entender agora como funciona, né? Vamos continuar aqui. Se caso for mais de 90, já apagou os dois de cima ali. A gente vai tirar uma vida e vamos chamar o setup. Ou seja, você morreu. Você caiu ali e morreu. Tem que tomar cuidado que agora tá valendo, né? Se bater nos barril, eu perco. Por isso que eu gosto de fazer a colisão por último. Beleza? Ah, esqueci. Pulei na hora certa. Fazer de novo. Só funciona se eu pular na hora errada, né? Se eu errar o gancho ali. Se ele passar. Pulei. Perdi. Agora ele perde uma vida e reseta o jogo. Viu que voltou tudo, até os tambores, né? Beleza. Essa função aqui de cair haste tá pronta. Vamos fazer outra. Agora a gente vai fazer pra pegar a chave. Tem quatro chavinhas. A gente tem que pegar todas as quatro. Essa é a missão. Se o nosso step for igual a um. Que é a condição de cima, né? Se eu conseguir, achei o gancho certinho. Gancho zero. Posição all que é igual a 15. Ele vai aqui pra opção um. Se isso acontecer, o nosso time for menor que 150. A gente chama a função pega a chave. Ok? Vamos criar ela aqui. Ou seja, eu consegui me pendurar lá no gancho. Na hora certa. Tipo void também. Essa aqui tem mais estados, né? Enquanto foi menor que 19. Nosso step 2 é a mesma variável. Só que agora eu acertando. Ele vai manter o nosso personagem lá voando. Menos 19 também vai manter o gancho sendo exibido. O gancho zero. Que é o gancho que a gente pulou. No próximo estágio, eu vou apagar os dois, né? Não é mais menor que 19. Então ele vai exibir a outra haste. A haste número 1. Ok? Se caso for menor que 40. E maior que 70. Eu quero que ela mostre duas vezes. Vai até 100 ali. Então beleza. Sumiu o personagem. Sumiu o gancho. Mostrou a nova haste. Aqui embaixo. Ele vai mostrar o personagem 19. Que é o personagem pendurado no gancho. Entre 18 e 40. E também entre 70 e 100. Duas vezes. Também vou exibir o gancho que ele está pendurado, né? Se não, não faz sentido. No mesmo tempo. Eu vou estar tirando uma chave. Toda vez que o step for exatamente igual a 39, né? Se ele for igual a 39, ele é verdadeiro. Se for verdadeiro, é igual a 1. Se for menos 1, eu vou tirar uma chave. É lógica, né? Tudo isso para não usar if. Embaixo, eu vou estar exibindo o personagem 20. Quando ele for maior que 39. E menor que 70. Ok? Nosso contador. Por último aqui, a última imagem. 21. Quando for maior que 99. E menor que 140. Também vou estar mostrando agora. A haste. E aumentando aqui o nosso contador, né? O mais mais. Esse aqui que vai controlar tudo. Quando ele for mais que 99. E menor que 140. Vai aparecer essa imagem. Ok? A haste 0.s. Que é a haste lá de baixo. Vamos fazer um teste aí. Agora eu tenho que acertar. para poder mostrar essas imagens todas, né? Belezinha. Desviar aqui do cong. Que ele está tentando me acertar. Agora. Joia, joia, joia. Mostrou uma imagem. Mostrou outra. Mostrou outra. Mostrou a final. E sumiu a haste, né? Bacana? Agora eu tenho que fazer dar pontos, né? Então vamos continuar aqui. Se caso o Step 2 for maior que 40. E menor que 106. Por que que eu escolhi esse valor? Que agora eu vou estar adicionando pontos. Então ele vai adicionar um por um. Igual o joguinho original. Vai ficar contando, né? Contadorzinho. Com um delay de 40. Para não engasgar o som. Depois a gente vai pôr som. Pontos mais, mais. 40 de 106 ali. Vai dar uns 75, 76 pontos. Isso aí é a gosto. O pessoal pode colocar o valor que quiser. Quando chegou a 150. Ele chama a função Setup. E começa o jogo de novo. Vamos testar. Joia, joia. Agora. Pulou. Imagem 1. Imagem 2. Imagem 3. Imagem 4. E a gente já tirou uma chavinha ali, né? Está funcionando já. Eu tenho que acertar. Beleza. Pegou mais uma. O objetivo ali, acho que é tirar as chavinhas e a grade cair, né? Acertou. Está dando um bugzinho aqui. Depois a gente vai arrumar. Mais uma chave. Não está dando os pontos. Porque eu esqueci que eu passei a variável. Hit lá para os pontos, né? Então vai ficar sempre com. Verificando a colisão. Belezinha. A última chave. Terminou essa última chave. A missão cumprida. Claro que eu vou aumentar a velocidade do jogo, né? Que é só para mim não errar. Que eu sou muito ruim. Belezinha. A missão cumprida aí. É óbvio que depois que tirar as chavinhas, o cong vai ter que cair, né? A gente vai fazer isso também. Bom, agora vamos continuar. Se o step 2 for menor que 40 e eu não tiver mais chave. Chave por menor ou igual a zero. Vou chamar a função fechar a fase, né? Vou criar ela. Vamos criar aqui embaixo, logo na sequência. Fechando chave, né? Beleza. Tipo void também. Aqui vai ser o seguinte. A gente vai estar zerando somente a ponte zero. Vamos manter somente o terceiro cong visível. E vamos passar os outros congs levantados todos para falso. Por isso que estava dando aquele monte de imagem, né? Toda vez que você passava de fase. Aqui eu estou usando uma lógica também, né? Se for diferente de zero, quer dizer que todas as outras são verdadeiras. Se for igual a três, quer dizer que quando não é igual a três, as outras são falsas. Vão estar todos escondidas. E embaixo todas vão estar escondidas. Que é o cong 1. Aquele que levanta para segurar o barril. A gente tem que pensar em tudo, né? A gente vai estar animando os coraçõezinhos. Ele vai estar contando até 10, mostra o primeiro. Contando até 20, vai mostrar o segundo. Contando até 30, apaga os dois. E fica fazendo isso várias vezes. Essa é a animação dos corações. Só pode fazer do jeito que achar mais legal, né? Step 1, mais mais, né? O contador. Passou de 30, ele volta a ser zero. É isso aí. Finalizando a função. Fechando. Eu vou passar as chavinhas para 1, senão eu vou ter que catar as 4. Demora, né? Vou pegar somente uma. Vou testar aí. Para fazer o jogo fechando, eu tenho que acertar, né? Vou pular aqui. Ok. É isso aí. Só tem uma agora, né? Eu tirei as outras. Ih, o Kong tentou me matar aqui. Eu errei. Melhor morrer do que perder a vida. Ainda tem uma aqui. Eu não esperava. Isso aí. Joia, joia. Fez a animação de tudo caindo aí. Uma bagunça total. O Kong aqui se lascou. É isso aí. Reiniciou. Beleza. Bom, agora a gente vai colocar sons do nosso jogo, né? Só importar ali o process.sond. Ponto asterisco. Criei aqui as variáveis para o som. É o Klock, Hit, Jump, Pontos e Walk. Essa 1 aqui eu vou ter que tirar. Não vai usar. Joia, joia. Aqui vai colocar os endereços dos nossos arquivos. Está tudo na pastinha som lá. Onde o pessoal quiser pôr. Aqui eu já vou dar um stop. O som do reloginho, do Klock. Toda vez que o jogo reiniciar, né? Aqui embaixo. Onde a gente exibe o barril. E o jogador. Eu vou criar uma condição aqui para contar. Se caso o Hit for falso. Eu não bati ainda. Ou se o nosso Play. Nosso contadorzinho. Eu vou colocar aqui múltiplos de 10. Ele vai fazer 4 sons para a gente. Se ele for maior que 10, menor que 20. Maior que 30, menor que 40. Maior que 50. Menor que 60. Maior que 70. Menor que 80. Toda vez que ele chegar nesses intervalos. Eu vou pedir para ele exibir. Exibir o nosso personagem. Toda vez que você morrer. Você colidir. Ele vai apagar e acender. Apagar e acender. Apagar e acender. A gente já viu isso nos jogos. É bem legal. Esse é um jeito que eu achei de fazer isso. Ok? Vou colocar a chamada do show aqui embaixo. E vou colocar uma outra condição também. Eu quero chamar o som. Várias vezes quando eu bater. Então eu vou fazer. E o hit é verdadeiro. E caso. O nosso play. For múltiplo de 11. Toda vez que der 11. 22. 33. Ele vai estar chamando o nosso som. Primeiro eu vou parar o som. E vou chamar ele de novo. Vou parar ele. E chamar ele de novo. Todas as vezes ali que vai piscar né. Dá uma animadinha aí. Ok? Fechar aqui. É isso aí. Bom. Remover aqui os hits dos pontos. Não está exibindo os pontos do caso disso. Vamos testar para ver se funciona agora. Ixi. Esqueci de ativar o áudio né. O programa de captura. Bom. Não faz mal. Porque eu vou. Fazer mais uma parte nesse tutorial. Que ainda falta coisa. Esse aqui ia ser mais fácil. Olha os pontos ali contando. Batei de fase né. Só uma chave agora. Que eu removi as outras. Nem adianta. Está sem áudio. Belezinha. Agora eu vou colocar mais uma condição aqui. Quando for menor que 5. São 5 elementos. Se caso. O contador do nosso Kong 0. For menor que 6. Do Kong 1. Ou do Kong 2. Que ele é normal né. Eu vou pedir para ele exibir para a gente. As barras. São aquelas barrinhas. Que vão passar ali né. De fábrica. Ok. Elas vão ficar animadas. Vamos ver aí como funciona. Tinha até esquecido delas. Belezinha. Quando o Kongo jogar o barril. Ele passar de 6 posições ó. Ele mostra aí. A barrinha passeando. Apagar 1. Mostra a barrinha. 0. A 1. A 2. A 3. Na sequência. Bem engenhoso aí. Novamente. Vamos ver. Agora ó. O barril vai descendo. A barrinha vai passando. Aqui eu vou fazer colisão com a barrinha. Vou colocar o som direitinho. E vamos finalizar o jogo no próximo tutorial. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Quem gostou dá um like. Não se esqueçam. De se inscrever no canal. E valeu galera. Até a próxima aí. Tchau. 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 Obrigado.